4-3-3 ofensivo pra gente ter um time brabíssimo, só que assim, os capitães foram tristes, tá? Eu vou até pegar aqui o Beller no 86? Não, 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 vou pegar esse cara aqui, ó. E vamos lá, deixa like, se inscreve no canal, rapaziada. Por que isso? Porque o Figo tá pedindo? Não, porque o IFC tá chegando, falta muito pouco, mas muito, muito, muito pouco pro IFC chegar. E pra você não perder nada do lançamento, dos novos vídeos, novas séries, deixa o like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai entender e vai mandar os vídeos novos pra vocês quando lançar. Ah, então sim, velho, faça isso, tá ligado? E o Touretta vindo aqui em 97, e a reta da reta final do Figo 23, e a gente vai tentar times brabos nesse finalzinho. Eu queria juntar mais de um jogador 99, mas tá bem complicado, tá? Então vamos ver o que a gente consegue. Eu queria, tipo, juntar o Messi, o Cristiano Ronaldo. É o meu maior sonho, é o meu maior sonho nesse final de FIFA 23. Mas tá muito difícil, mano, mas muito, já montei vários drafts atrás aqui e simplesmente não consigo. A gente tá conseguindo até que um time bom aqui de cara, estou feliz. Olha, capa de vila. Mano, se aparecer o cara barrar o 96, eu vou ficar muito feliz. Tentei, tentei chamar ele pelo nome. Não veio, vamos de Walker. E no gol? Hum, não foi tão interessante assim o goleiro, é verdade. Deixa eu pegar aqui, mano, o Rulli. Beleza, queria um meio campo melhor, um ponto à direita e um ponto à esquerda melhor também. Um lateral direito melhor e um goleiro melhor. Gol a gente já se deu mal total, né? José Sá é o nosso goleiro titular, só pra vocês terem uma ideia. Seguimos. Agora a gente tem aqui, ó. O Robertson tem... É, eu vou de Robertson. Hum, deu ruim aqui, hein, Moreno. Opa, 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 opa. Nada de jogador tão bom assim, então vamos com o White. Caramba, o draft agora desandou total, né? Desandou total, só tá vindo o cara mais ou menos. Cadê os caras brabos? Nossa, Fernando Torres 86 é sacanagem. Eu preciso de um ponta. Pô, Ronaldinho Gaúcho é muito bem-vindo. Não é a melhor carta dele, mas ajuda muito. Poderia vir um ponto à direita também nervoso. Não foi o caso, veio o Corona. Não pedi você não, Corona. Triste, 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 triste. Vai reta a final, Donnie aí. Pô, tá acabando o fio 23. Tá escondendo o jogador bom da gente. Não pode. Não pode, mano. Que triste, mano. O banco de reserva foi muito fraco, mas muito fraco. Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte, vem até o Maguire ali. Vamos montar um outro time. Vamos pra mais uma tentativa, gente. Essa começou bem, hein. Caramba, mano. Ronaldinho e Pelé. Eu vou ter que pegar o Pelé, mas o Ronaldinho Gaúcho é muito bem-vindo. Também no time. Aí o ataque já dá aquela tristeza total. Vou pegar o maior overall, o Paulinho. Será que vai vir um ponto à direita bom? Jairzinho. Caramba, mano. Só juntando o brasileiro nervoso. Veio o campo central. Cara, pra ser o cérebro do time. Vou botar o cross por enquanto, mas a gente vai ter que tirar outro cara melhor que o cross. Volante. Maquilele, Kanté. Se soca o Masquerano, vamos de Kanté. Mais um volante. Mais um volante. Espero que seja brabo. Kimmich, 96. Esse é brabo. Então, Pelé e Kimmich, por enquanto, os melhores. E o primeiro zagueiro, vamos de Diego Carlos, que é bom. Gostei, gostei. Traz mais um nesse nível. Pô, poderia ter... Né? Danilo Tots, né? Danilo tem cartinha Tots. Já ajudaria muito. Cara, aqui vai ser o Kipembe. Lateral esquerdo no Capo de Vila e não se fala mais nisso? Não. Esquece. Mário Rui. E na direita? O que que o Donnie vai trazer hoje pra gente, rapaziada? Olha, Zanetti e Lã, hein? Porque eu vou pegar o Lã. Eu sempre pego o Zanetti. Vou dar uma chance pro Lã. E no gol deu ruim de novo. Vai ser o Rossi. Goleiro do Flamengo, se não me engano. Bora lá. Boa, 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 boa. Alisson 98, é isso. É isso. Só os brasileiros, tá? Que isso. Alisson, Diego, Jairzinho e Pelé. Hum, interessante. A gente pode melhorar a zaga agora com o Pacho. Boa. E olha, temos aqui Cancelo pra lateral esquerda, hein? Já dá um help também. Boa demais. Cara, o time deu uma encorpada legal. Falta um atacante e bala lá na frente. E olha, meio campo central. Eu ia falar, mas não veio nenhum meio campo central aqui. Vou pegar o Balak. Deixa o Balak aqui por enquanto. Eu acho que ele faz a meio campo central. Não, pior é que não. Precisa de um atacante e o meio campo central. Enzo Fernandes. Não é a melhor carta dele, mas é melhor que o Cross. Do jogo, tá, gente? Tô falando do jogo. E agora é focar no ataque. Pepe é o primeiro, mas a gente precisa de um atacante bom de bola. Um Ronaldo Fenômeno ia fazer agora a minha vida ser muito mais fácil. Vou pegar o Mudrik. Atacante, Doni. Atacante. Cara, tá vindo todo mundo menos atacante. Pô, veio o Immobile agora. É sacanagem, né? O Vampirce faz o ataque? É, vamos pegar o Vampirce. Mas dessa ele vai ser o nosso atacante. Tá vendo ele e ele e o Nkunku. Vou pegar. Hum. Nkunku. É, não vai vir nenhum atacante. A gente vai ficar nisso, tá? Vai ser Nkunku ou Vampirce o ataque. Ou o Di Maria, se eu quiser encaixar ele ali. Porque simplesmente não veio o atacante da função. Da última hora. Benzema aparece dando um soquinho ali pro ar. Pra salvar a gente. E ainda veio aqui o Félix. Rapaz. Olha, eu vou jogar com esse time? Sim. Gostei muito, manos. Principalmente porque tem bastante brasileiro bom de bola aqui, hein? Alisson, Diego Carlos, Jairzinho e o nosso grande Pelé, o Rei. Eu vou deixar esse cara no ataque por enquanto. Ele tá dando um pontinho de entrosamento. A gente fez 30 pontos de entrosamento, né? Quase ali no máximo possível. Que é ótimo. Deixa eu pegar o Lampard de treinador e vamos lá, hein? Vamos ver se esses brazucas vão dar conta do recado. É, vamos ver o tipo dele aí. O time também... Nossa, De Bruyne 99, mano. Brabo. Bom, a gente vai tirar esse Paulinho. Já fez sua função de dar entrosamento. E vamos botar o grande Benzema. Então o Benzema vai fazer ali o trio de ataque com Jairzinho e Pelé. E esse Benzema é brocador, hein? Vocês estão ligados, né? Olha, a expectativa é para um bom jogo, Caio. Eu sou um cara otimista. Tô sempre assim. O louco. Quem é esse cara aí? Vai vir correndo assim? Não, né? Olha o Paulinho, mano. Nossa Senhora. Paulinho, perna de pau total. Ai, ai, ai. Fala de perna de pau. Entrega a bola para o Haller. Nossa. Que frieza do Alisson agora, mano. Esse gol aí, hein? Não pode perder, amigo. Não pode perder um gol desse. Paulinho está aqui ainda, mano. Jairzinho carregando aqui. Paulinho. Ô, bola. Ó o Jairzinho. Jairzinho. Ah. Vai deixar o homem driblar assim. 1x0. O laço do Jairzinho. Benzema entrou, rapaziada. Já foi ali. Falta nele. É o Pelé. Dois a terra. Nove minutos. Ele vai desistir, eu acho, mano. Não deu outra. Já correu. Dez minutos de jogo. E já vazou. Esse é o nosso segundo adversário. O Tio Armenino chama atenção. Sai Paulinho. Entra Benzema. E eu espero um bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta, cheia de gols. Emoção para todos os lados. Hum. Vai chegando bem, hein? Consegue passar aqui. Boa. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Hum. Vai ser expulso. Mano. Viajei no carrinho. Juiz aliviou demais para mim. Eu só amarelo. Pensei que ia ser expulso. O cara mexeu no time para caramba, hein? Talisca entrou aqui, ó. Já estou vendo. Estou marcando o Talisca aqui. Só tirar, filho. É tua. Boa. Olha o Benzema. Sim, mano. Benzema. Vai para o Benzema. Boa. Deu uma enganadinha boa. Boa. Ah, aqui me... Acaba da bola. Hum. Deu o Piero. Nossa, ele tocou. Alisson. Me salvou muito, mano. Boa bola. Olha o Jairzinho. Perdi, perdi, perdi. Nossa, que defesa, mano. A gente tem o Benzema a brocador aqui, hein? Ai, ai, é quase, mano. Perigoso, hein? Perigoso, hein? Pegou, pegou. Bem, foi bem. Passei errado, meu. Nossa, olha a pancada ali. O Alisson da manhã... Ei, sai fora. Jogadaça. Pelé fez a finta. Ah, mais uma linda defesa. Bora, Benzema. Agora, Benzema. Quase. Nossa, mais uma, mano. Vai, Benzema. Meu Deus, mano. Pegar tudo. Benzema. Benzema. Que isso, velho. Vai, Benzema de novo. Velho, uma hora a gente vai fazer um gol. Não é possível, mano. A gente tá fuzilando eles, mas fuzilando de um jeito. Benzema de novo. Ai, quase, mano. Benzema de novo. Tá dando um trabalhão pra ele. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Ai, vai. Toma. Toma. Mano, quase que o Teres está aí e pegou. Quer dizer, ele pegou. O zagueirão que fez gol contra. Não acreditava esse lance, velho. Jairzinho. Já toca no Benzema. Benzema. Nossa, que dominada. Benzema, fuzila. Fuzila e fuzila bonito. Tá jogando muito. Tá infernizando todos os zagueiros dele. Benzema, mais um. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. E tudo indica que a vantagem no placar vai aumentar. Vacilou. Benzema. Ao lado, defesa do goleiro, mano. Vai, Benzema, aqui, ó. Vai deixar ele incomoda, mano. Segundo gol hoje. Boa bola. Boa bola por cima. Nossa, Pelé saiu no meio de dois. Ó o Pelé. Hum, caramba, mano. Cortou, pressão, ataque. Jogado. Opa. E é pênalti. Meu Deus do céu, mano. Vai lá, Pelé. Não podemos perder, vai. Boa, Pelé. Boa. 3 a 0. Paulada no ângulo. Mano, o ataque tá muito forte. E vamos pro segundo tempo, né? Hum, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa. Isso, Diego Carlos Monstro. Olha como ele corre, mano. Hum. Rapaz, o Benzema tá demais, mano. Dá moral mesmo. Vou jogar, não é o cantezinho. Enzo. Ai. Quase, mano. Enzo escapou. Boa jogada do Enzo. Bum a bola. Cruzou mal, hein, Jairzinho. Pelé. Pelé. Nossa, mano. Que isso, velho. Ah, vai desistindo. Não tem jeito. Mano, o Pelé baixou. O Pelé ali mesmo. É o que eu espero de um Pelé 99. Fazer isso. Botou na frente e ninguém pegou. E olha que ele só mexeu no time. Eles não desistiram, né? Tem mais de um jogando aí. Jairzinho já deu uma girada bonitinha. Ah, militão foi bem agora, hein? Ó o Pelé. Já tocou pro Benzema quase. Ô, Pelé. Pelé vai levando na força. O Juiz marcou falta, mano. Tenta fazer direto. Vamos ver se a gente consegue. Vai, Pelézinho. Faz essa pra gente. Ah, pra fora. Mais uma vez o Pelé já causando problemas aqui pra ele. Que puxada bonita. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Olha o Pelé. Que isso, mano? Benzema. Pelé e Benzema estão imparáveis. Eles se mandam. Do outro lado. Cruzamento. Passou do Enzo. Bola cruzada. Jairzinho. Opa. Opa. Muito pênalti. Muito pênalti. Tá maluco. Ai, vai. Vou isolar. Errou. Meu Deus. Eu tentei acertar a mira ali, mano. Jogadaça do time de novo, hein? Vai, Jairzinho. Procurou o Pelé. Vai chegar o Pelé. Fechando, não deu. Deu primeiro e ganhou na velocidade. Vai, vai, Alisson. Vai, Alisson. Ah, Alisson. Pega essa. Seria bonito 4x0, mas tá valendo. O show foi grande. Um, mais um. Fechiu o goleiro todo errado, mano. 4x2. Dois golzinhos só pra deixar o adversário feliz. Vai. Vai, Pelé. Vamos fechar agora com chave de ouro. Vai, Pelé. Ai, bati mal. 4x2. Fora o baile. Poderia ter sido 4x0. Vai, poderia, né? A gente perdeu muito gol. A gente jogou muito. É verdade que os brasileiros aí dominaram. E o Benzema, mano, incomodou. E muito. O melhor da partida foi o Pelé, tá? Mas o Benzema incomodou muito ali os adversários. 17 finalizações contra 6. Meu pai amado. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.